A Diógenes Machado me pergunta como fazer bioplastia em narizes assimétricos na região lateral, no dorso, acho, de nariz. Quando o seu dorso de nariz é assimétrico devido ao mau posicionamento de osso nasal, você pode entrar no subcutâneo, aliás, deve entrar no subcutâneo, retroinjeta o medicamento e modela. E um gel legal para fazer isso, o Perfecta Deep, o Renova, o Ultra Deep da Renova, você tem o Juvederme Voluma. São produtos bem interessantes para fazer uma bioplastia nasal, entra no dorso, ali no subcutâneo, retroinjeta o produto. Pode ser com cânula, pode ser com agulha, é um instrumental que você decidir trabalhar. O importante é a modelagem, é você pôr pressão e equilibrar o gel no local exato que você quer. Muitos profissionais injetam o produto e não o modelam e ficam na expectativa que aquela retroinjeção é o suficiente para sanar os problemas. Não, gel preenchedor precisa necessariamente de modelagem, tá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto